De acordo com a nova lei 14.382 de 2022, pais que se arrependeram do nome escolhido para o recém-nascido depois de registrado em cartório, tem até 15 dias para fazer alteração. Nós viemos até o cartório de registro civil das pessoas naturais conversar com a oficiala Bruna Gueren para nos dar mais informações sobre o assunto. O que acontece? Muitas vezes o pai vinha até o registro civil e hoje estamos também dentro da Santa Casa aqui em Piuní. Então os bebês que nascem dentro da Santa Casa já podem sair de lá registrados com o CPF. Então muitas vezes a mãe está ali também após o parto, não está com a cabeça focada em documento, que acaba sendo uma burocracia, mas necessária. O pai ou a mãe falam o nome e estava errado esse nome, não era bem assim. A escrita não era essa. Chegou em casa o bordado da toalhinha, não era esse nome. Meu Deus, eu errei. E antes o nome era imutável e não podia ser trocado sem uma ação judicial. Não podia ser retificado mais. Então a gente dependia de uma ação judicial, do advogado ingressar, do juiz autorizar para poder fazer essa verbação. E agora eles têm até 15 dias, é um prazo máximo, que o pai ou a mãe podem voltar ao cartório e falar assim, esse nome está errado. Ou eu me arrependi, não era esse. Ou até o pai chega na hora e fala assim, ah, eu não gosto desse, eu que estou registrando mesmo, então eu vou trocar, não é mais João, é José. Eu gosto de José. Chega em casa a mãe, eu não quero esse nome, eu também tenho direito da escolha desse nome. E aí começa aquela briga. Então eles têm até 15 dias para trocar esse nome. Não é questão só de retificação, é troca mesmo, às vezes não é uma mudança. Porém, eles dois têm que comparecer, porque os dois têm que estar de acordo. E aí se tiver essa discussão, o pai quer de um jeito, a mãe quer do outro, eles têm que submeter ao judiciário, para o judiciário decidir. Mas isso também vai pelo cartório, então é administrativo, acaba virando um ato judicial, mas não depende de advogado para requerer, não ingressar com uma ação judicial que vai demorar anos, às vezes. Então a gente faz essa solicitação ao judiciário pelo próprio cartório. A gente vai ponderar o que o pai quer, o que a mãe quer, os motivos, e o juiz vai definir. Mas ato extrajudicial, se os dois estiverem de pleno acordo, basta virem os dois ao cartório, fazer esse requerimento, e a gente vai alterar o nome da criança. Em até 15 dias do registro, não é do nascimento. Além disso, a gente vai abordar rapidamente. Aí a novidade máxima, a gente pode trocar o nosso nome. Hoje em dia, fez 18 anos, você pode comparecer ao cartório e falar eu não gosto de Bruna, eu gosto de Bárbara, quero me chamar Bárbara. E você vai se chamar Bárbara. E mais, a lei protege o menor. Então a gente podia até proibir nomes esdrúxulos, vexatórios, pela proteção que a gente fazia ao menor. O Estado, ele cuida do menor mesmo, ele tendo o pai, a mãe, as mães, os pais. Mas ele protege esse menor. Fez 18 anos, ele pode escolher o nome que ele quiser. Então, foi uma grande novidade. A pessoa pode ir ao cartório mais próximo de registro civil, requerer a alteração do seu pré-nome. E também alterar o sobrenome. Eu tenho um sobrenome do meu avô que eu gostaria muito de colocar, que minha mãe não colocou na época, meu pai não colocou. E eu quero puxar esse sobrenome pra mim. Pode? Pode. Só trazer a comprovação, você vai poder incluir esse sobrenome. Desde que seja um sobrenome da sua família. Assim como nos casos de casamento, divórcio. Fiz o meu divórcio e não alterei o meu sobrenome. Eu estou com o sobrenome do marido até hoje. Quero tirar. Pode? Pode também. Posso inserir? Pode inserir o nome do marido. Porque na época do casamento, agora eu quero. Pode. Posso inserir sobrenome de padrasto? Ele não é meu pai, então na época não me registrou, mas eu queria incluir o sobrenome do meu padrasto. Pode. Muita alteração extrajudicial de forma administrativa que essa lei trouxe pra gente.